A pré-epoca correu bem. Os novos elementos devemos trazer mais qualidade à equipe, todos se juntaram e no fundo fizemos uma boa pré-epoca. O nosso objetivo passa por fazermos melhor do que fizemos no ano passado, e fazer melhor do que fizemos no ano passado é ficarmos nos primeiros quartos lugares na primeira fase. Vamos enfrentar boas equipes, mas nós estamos preparados para dar uma boa resposta. O Rio Albo que vai entrar em campo é um Rio Albo que vai entrar para ganhar o jogo. Sabemos das dificuldades que nos vão causar, mas estamos preparadíssimos para afrontar essas dificuldades e sair de lá com os três pontos. Mantemos sempre a mesma estrutura, já estamos aqui a trabalhar há dois anos e meio, e mantemos sempre isso, com elementos que nos podem dar essa possibilidade, jogamos mais ao ataque, mas também sabermos defender. Se nós sentimos o apoio deles, teremos muito mais forças para jogar e para estarmos motivados. Portanto, é isso que nós pedimos sempre. Nos apoia como tenha feito sempre, como nos fizeram no ano passado, nos fizeram há dois anos, sempre apoiar-nos e nós iremos dar uma resposta positiva para que eles saiam do pavilhão comunais satisfeitos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho